Fala pessoal, Paulo Pé Costa aqui na área, muita gente me perguntando como é que faz para jogar espelhado aqui o celular, ali até essa TV, logicamente a TV está bem mais longe né, a gente vem aqui simplesmente não, essa funçãozinha que tem no celular aqui ó, deixa eu dar um zoom Cadê aqui? Smart View, tá vendo aqui ó, opa, desfocou, Smart View, clica aqui, ele vai mostrar a TV ali ó, TV Samsung Já apareceu ali atrás, tá vendo? No caso do Call of Duty que eu quero jogar aqui, vou vir aqui no jogo Aqui, Game Launcher, Call of Duty, vou entrar lá, qualidade impressionante tá, aqui ó, celular, TV E o som também espelha tá, vai fazer, é, o som sai 5.1, na realidade porque o celular aqui tem o Dolby Atmos né, então E passa também Vou tentar colocar na mão aqui pra vocês verem Ó, o som tá saindo lá já, tá ouvindo? Qualidade gráfica, ela é impressionante, cara Ó Nem tem muito lag, hein Logicamente não fica igualzinho no celular né, velocidade de jogo Mas cara, dá pra jogar tranquilamente Beleza? Então é isso aí Valeu E aí E aí